Amém? Graça e paz a todos, amém? Amém! Damos graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta noite podendo contemplar adoradores. Em verdade que o louvor é o que nós podemos oferecer a Deus. O que tem em nós para adorar o nosso Criador. E agora o Senhor dará sua porção a nós. O Senhor completará o que você veio fazer neste lugar nesta noite. Porque eu sei que nada é em vão e tudo tem um propósito. Que tudo tem um querer e a palavra dele já veio, já é revelada, já foi falada, profetas entregaram. E o que você vai ouvir talvez não é o novo. Porque o Senhor tem a sua multiforme e graça, é maneira de falar. Mas há uma coisa ainda em nós. E pela palavra dessa campanha de Apocalipse capítulo 21. Ainda tem uma promessa que nós temos que alcançar. Ainda tem um lugar de origem aonde você e eu temos que voltar. Ainda tem um lugar onde você será recompensado pela dor, pela tristeza, pela aflição, pela angústia, pela entrega. E não é aqui na terra porque aqui tudo termina. E lá é o começo de tudo. Lá é o começo de todas as coisas. O que para nós é o final, para ele é o começo, a ramai, a derbia, a nabrasteia. O que para muitos tem já terminou. Ele ainda tem a última palavra. Porque ele é soberano. Ele é o Senhor. E a sua igreja veio para anunciar. E para preparar o caminho, para que nós justos, arrependidos, santificados, venhamos a escutar. Fim de benditos do meu Pai. Receber por herança o que eu tenho preparado. Anamá, brastei. Aleluia por aceitar irmãos. Pastor Paulo leu aqui o tema da mensagem Apocalipse 21. E eu vou apenas completar, porque o Espírito Santo já fez a sua obra. Só vou colocar um pouquinho mais de sal. Porque a palavra de Deus purifica. E a palavra de Deus liberta. Podemos adorar. Mas se não escutamos a palavra, não haverá libertação. Se não escutamos a palavra, não haverá fé. Se não escutamos a palavra, não haverá transformação. Se não escutamos a palavra, não terá fundamento sólido e resistente para aguentar as aflições que virão. E que já veio em mim e tua vida. Porque querido, o sofrimento, quem não sabe essa palavra? Quem não sabe da perda de um ente querido? Quem não conhece aqui alguém que já está sofrendo uma criança pelo divórcio dos seus pais? Quem não passou? Ou conhece alguém que sofreu a infidelidade de um cônjuge? Quem aqui não está talvez sofrendo com a rebeldia de um filho? Quem não está chorando por a traição de um amigo? Quem nunca chorou? Pelo quebrar de uma aliança de alguém que você colocou tanta confiança. Circunstâncias e mais circunstâncias que decepcionam a nós. Lágrimas que veem aos nossos olhos expressando o grau da dor. E eu convivo com isto todos os dias no hospital. Gente aflita pelos corredores. Gente gritando por socorro. E quando não, temos que sair e dizer, não sobreviveu. E vemos então a impotência da medicina. E que pensa que somos os homens mais sábios e entendidos. Diante da morte. Onde todos enfrentaremos ela. E revelará quão pequenos e frágios somos. Diante deste inimigo. A qual iniciou com o pecado do homem. E vai terminar com a glória de Jesus nos dando o novo céu. Queridos irmãos. Sabemos nós que não estamos isentos de nenhuma aflição. Lembro ainda faz cinco anos que eu perdi o meu pai. O que me consolou a promessa. Em que Deus falou que salvaria ele. Desde os dezenove anos. Estava na idade dos trinta e nove. Esperando para que a promessa fosse cumprida. O Senhor então traz o meu pai a Paraguai. Quinze anos em missões nunca veio me ver. E me falou vou trazer o seu pai. Para despedir de você. Porque vou levar ele. Eu falei Senhor. Mas falta uma promessa. Então um dia alguém filmou e disse missionária. Seu pai aceitou Jesus. Foi três anos. Suficiente para arrumar a vida dele. E o Senhor levá-lo. E até hoje. Tem a dor. Tem a tristeza. Tem a lembrança. Tem a ausência. Mas como morreu com Jesus. Tenho a esperança que vou vê-lo de novo. Que para mim foi perda como filha. Mas para ele foi ganho no céu. Porque se alegra o Senhor com a morte dos céus. E é isto queridos e amados irmãos. Em que talvez eu não sei o tempo que você está vivendo. Mas o sábio rei Salomão. Já havia declarado no livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Versículo 4. Que haveria tempo de chorar. Ninguém está aqui isento. E ninguém está mostrando fragilidade na fé. Ou que você não tem fé. Porque está sofrendo. Ou porque está passando por uma situação difícil. Mas aqui é o tempo determinado por Deus. E que ele disse. Coloca aí. Que haverá tempo de choro. Haverá tempo de aflição. E queridos. Esta emoção de chorar. Não é demonstrar que você não tem fé. Mas é a dor. Que fala dentro de você. Através das suas lágrimas. Esta dor. Que muitas vezes não conseguimos expressar. Mas sabemos que alguém está sofrendo. Porque está chorando. E não pode contener as lágrimas. E as lágrimas saem livremente dos olhos. Como dizendo. Vai embora toda a angústia. Toda a tristeza. Toda a aflição. E aí Deus diz. Mas para. Tem um propósito. Porque até suas lágrimas diante do Senhor. Não são derramadas por derramar. Tem um propósito. E o propósito é. Que ele recolhe tudo. E coloca no odres dele. E não é que ele não se importa com você. E não é que ele não te quer. E não é que você se sente inferior. O propósito é. Que o Senhor dentro da dor. Tem um alvo. E que eu e você. Temos que aprender. Ainda na aflição. Temos que aprender. Que há um Deus soberano. Que há um Deus grande. Que há um Deus que vai. Muito mais do que as nossas emoções. É por isso que o salmista disse. O choro. Não é que nunca vai terminar. Salmo capítulo 30. Versículo 5. Que nos diz. O choro. Pode durar uma noite. Mas a alegria virá. Ao amanhecer. Sabe o que quer dizer? Parece impossível de acreditar. Mas eu voltarei a sorrir novamente. Parece difícil de suportar. Mas eu voltarei novamente. A ter a minha vida feliz diante do Senhor. Porque o Senhor me promete algo. E que essa terra não promete. E que nada e nenhum anti-inflamatório. Mais potente. E na medicina pode acalmar a dor. Como a morfina. O Senhor através das mãos dele. Ele pela palavra dele. Pode cessar. Toda lágrima. Toda dor. Toda tristeza. E toda aflição. E quando eu viverei isto. Porque enquanto estamos nessa terra. Queridos e amados irmãos. Passaremos. E o próprio Jesus nos advertiu. Em João capítulo 16. Versículo 33. O que nos diz. No mundo tereis aflições. Mas não desista. Não abandone. Não saia do caminho. Não abandone o chamado. Não deixe de orar. Não deixe de crer. Não deixe de adorar. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque nossas lágrimas. Não pode limitar. O poder e a vontade do Senhor. Na nossa vida. Nossas lágrimas. Não pode limitar. Porque o nosso Deus. É soberano. Queridos. E a obra de Deus. Tem que ser terminada. Na minha e na tua vida. E sabe o que amados e queridos irmãos. Homens e mulheres na Bíblia choraram. Mas Deus veio através do seu amor. E da sua misericórdia consolar. Conhecemos a palavra de Ana. Uma mulher que era provocada pela sua rival. Dia e noite a irritava. Porque ela não podia ter filho. Então diz a palavra do Senhor. E no livro de 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 10. Que Ana chorava. Mas chorava amargamente. Tem uma aflição que te faz chorar. Tem algo que está tirando a tua paz. Tem algo que está ocasionando insônio. Tem trazido preocupação. Aonde é o lugar que você está chorando. Qual é o ombro amigo que você está buscando. Para contar as suas aflições. As suas angústias. Qual é o lugar que eu e você temos que estar. Mas missionário eu sei. Diz que eu tenho que orar sim. Mas você está orando. Você está clamando. Porque diz que ela chorava. Na coluna do templo. Buscando em Deus. A resposta para a sua alma afringida. Sabe aonde está a resposta para a tua aflição. Sabe aonde está a resposta para a libertação de alguém da tua família. Sabe aonde está a resposta desta promessa. Que o Senhor fez para você. Desse chamado. Está no teu joelho. Está no teu joelho. Está no teu joelho. Enquanto a igreja não entender. Que a regra não mudou. O joelho ainda diante do Senhor. E a humilhação diante do Senhor. É que vai fazer que você levante. Do planto da tristeza. Da angústia. Da aflição. Qual é a primeira coisa que faz nós. Quando estamos abatidos. Perdemos a intimidade com Deus. Perdemos o contato com o Senhor. Nos afastamos de Deus. Pelo contrário. Temos quanto mais afringido. Mais humilhado. Eu e você. Temos que estar mais próximo dele. Porque é ele. Disse o salmista em Salmo 121. Elevo meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro. A tua alma está perguntando. Será que você é socorrido? Será que você é atendido? Então você pode dizer. Que ele o Senhor. É o meu auxílio. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Eu tenho com quem compartil. Eu tenho com quem dizer a minha aflição. Eu tenho com quem falar. Há um Deus que se move. E diz que ele se humilha. A olhar para a terra. E nos servir. Eu tenho. E é as suas lágrimas. Na presença do Senhor. E somente ele que pode enxugar. E sabe querido. Qual era o problema desta mulher? Não era que ela queria algo a favor dela. Ela queria ser um filho. Mas este filho não seria para proveito dela. Não seria para favorecer. Seria para entregar ao Senhor. Ou seja. Ela buscava em Deus um fruto. Que o serviria para sempre. Chorava. Porque queria alguém. Que pudesse ser instrumento de Deus. Naquela época. Não chorava porque não tinha uma faculdade. Não chorava porque o noivo abandonou. Não chorava porque não tem a roupa que queria. O tênis que queria. O carro que teria. A casa que queria. Chorava porque queria ter um fruto. Que Deus lhe desse. Para servir a ele. Qual é a intenção da igreja hoje? Qual é a minha motivação? Qual é a tua motivação? Por que nós temos clamado? Por que nós temos pedido? Está chorando por alma? Está chorando por missionário? Está chorando por pastores? Está orando por seus pastores? Não. A igreja está sofrendo. Pelas próprias paixões. Que ela mesmo carrega dentro dela. Mas esta mulher chorava. Porque queria. Um filho para adorar o Senhor. Irmão sabe o quê? Quando eu no Senhor entendo. O plano de Deus. Eu deixo então. De pensar em mim. Penso mais nas coisas do Senhor. A palavra do Senhor em Mateus 6.33 não mudou. Buscar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Diz assim a teu irmão. A tua irmã ao teu lado. Deixa de buscar para você. Começa a clamar pelo reino. Começa a gritar pelo reino. Começa a chamar pelo reino. Começa a fazer algo pelo reino. Então Deus fará por você. Deus sabe querido que você necessita. Ele não é um pai que não cuida. Há uma fraternidade de Deus. E eu sei disso. Dezenove anos em missões. Eu nunca faltou nada para mim. Mesmo que meu pai disse. Minha filha. Esqueça que eu sou o seu pai. Eu não quero isso para a tua vida. Viver num país estranho. Poder estudar em São Paulo. Você vai abandonar tudo. E vai servir este Deus. Como este Deus irmãos. Como este Deus. Não é este Deus. É o Deus criador de todas as coisas. Eu não estou servindo Baal. Um dia Deus falou para mim. Eu precisava de uma quantia de 20 mil reais. Para terminar o pago da minha faculdade. E eu fui orar ao Senhor. Entrei no propósito. E faltando cinco dias. Eu me levantei. E ele me disse assim. Mariette. Não me confunda. Com os deuses do teu passado. Porque eu tenho olho e vejo. Tenho ouvido e escuto. Tenho mãos que sirvo. E eu não abandono meus. Irmãos mais do que 20 mil reais. O Senhor pagou. Todos os seis anos de medicina para mim. Porque Ele é o Senhor. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Deus. E Ele cuida do que você tem que fazer. Faça somente a vontade dEle. Obedeça só a Ele. Siga somente a Ele. Então entenderemos queridos e amados irmãos. Que a promessa do Senhor virá. Para mim e para a sua vida. E que este tempo é passageiro. E que esta dor é passageira. E que este sofrimento é passageiro. Não veio para ficar. Ele irá. Porque a boca do Senhor tem falado. O problema não te vai fazer escravo. Porque o Senhor já te fez livre. Ele é o Senhor. E não tem terminado queridos. Não tem limite operado o Senhor na nossas vidas. O Senhor é muito mais. Como disse Efésios capítulo 3 versículo 20. E aquele que é poderoso para fazer. Muito mais abundantemente. Daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós. Segundo a fé que você coloca nele. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer fazer. Mas o Senhor precisa encontrar em nós. Essa vontade. E cantamos maranata. E cantamos além do céu azul. Mas será que estamos investindo para andar e caminhar com Ele? Será que temos? Será que toda a minha vida está sendo uma preparatória? Como de um atleta correndo. E dizendo para que você está correndo? Porque eu preciso chegar lá. Eu preciso ir lá. É lá que é o final da minha carreira. É lá no céu que é o final de todas as coisas. Tem uma coroa incorruptível. Em qual tem preparado para mim? É lá a minha morada. É lá o meu lar. É lá onde eu e você temos que anelar diariamente queridos irmãos. Onde nós temos que anelar. E é por isso que nesta terra. E neste lugar onde nos unimos adorando. É apenas um ensaio do que vai ser triunfal e para sempre. Na avenida do Senhor. Porque lá vai ser real. E lá só entrará aqueles que ainda com pouca força. Não abandonaram. Não negaram. E seguiram fiéis. Aleluia. Eu espero querido que nós podemos estar lá. Que nós podemos chegar lá. Porque sabemos as maravilhas de Deus. O poder de Deus. Que não há limite. Que Ele é o único que tem o poder. Para dizer como disse para a viúva de Nair. Não chores. Como é isso que alguém interrompe. Um funeral. E ainda diz para uma mãe. Que havia perdido o primeiro marido. Agora perdido o único filho. Desesperada. Afringida. Pronta. A mendigar. Chega um. E diz assim. Olha. Não chores. Como é esta frase neste momento. Que será que pensou na multidão? Que será que passou na mente do povo? Será que Ele está seguro do que Ele está falando? Mais que seguro. Porque Ele é o único que pode trazer vida à morte. Ele é o único que pode fechar a sepultura. E Ele é o único queridos e amados irmãos. Que pode cessar verdadeiramente todas as lágrimas. Quem aqui já viu uma criança chorando. E chega diante da mãe e fica chorando. E a mãe seca as lágrimas. E Ele para de chorar. E depois chora novamente. Mas o Senhor não. O Senhor secará para sempre. Para sempre diz que Ele secará. Não é só as lágrimas. Porque o nosso Deus. Entra com a intervenção da parte dEle na nossa vida. E este propósito e esta aflição. Não é para nos abater. Não é para nos levar longe dEle. É para transformar o nosso ser. E aumentar a nossa fé. Sabe o que queridos e amados irmãos. Eu estou segura no Senhor. Que você já passou algumas aflições. E pensou. Eu achei que eu nunca ia conseguir. Mas você adquiriu confiança e fé. Você adquiriu segurança no Senhor. E exemplo no Senhor. E eu me lembro queridos e amados. E na segunda gestação minha. Em que eu tive um aborto. E eu questionei ao Senhor. E disse Deus. Porque levou o meu filho. Porque permitiu que eu abortasse. Sabe o que me disse? Para te ensinar. Que quando chegar a dizer aos teus pacientes. Que alguém morreu. Sinta. A dor de uma perda. Eu não posso consolar. Se eu nunca fui consolado. Eu não posso dizer para alguém. Não chore pelo teu pai. Se eu não passei a dor. Da perda de um pai. Ou de um filho. Ou de uma traição. Somente quem tem esta marca. Tem a autoridade de Deus. Para dizer. E para consolar os aflitos. E os angustiados. Porque sem viver e passar. Pelaquele momento. Então tudo coopera para o bem. Daqueles que amam ao Senhor. E são chamados segundo o seu propósito. A tua dor. Não é para você. A tua dor é para que você ensine a outros. A superar. A traição não foi contra você. A traição é que você ensine a outros. Como superar. Ou seja. Deus está. Tratando em mim. Moldando em mim. Deus está criando em mim. Uma resistência. Uma resistência. Eu sei. O que eu estou falando. E com autoridade. Queridos e amados irmãos. E com o poder do Senhor. É o que nós vamos fazer. Diante da congregação. O mundo espera. A manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera. Que nós venhamos. Nos mostrar. Diante do Senhor. Que há luz do Senhor. Nas nossas vidas. Em qualquer lugar. Que estejamos. Não somente. Num ambiente fácil. Como a igreja. Lá fora. A tua luz. Não pode estar oculta. Lá no seu trabalho. A tua luz. Não pode estar apagada. É lá. Onde você terá que dar. Palavra de esperança. É lá. Mediante a aflição. E a dor. A tristeza. E o abuso. De uma criança. No qual vivemos muito. No Paraguai. Três anos. Violado. Pelos próprios pais. E dizer a este pequeno. Perdoa. Porque o Senhor. Te perdoou. E essa criança. Ser cicatrizada. Por esta dor. De abuso. E você chorar. De revolta. E de ira. E colocar na mão. Do Senhor. E Deus fazer justiça. Porque a nossa justiça. Não funciona. É isto que o Senhor. Espera da sua igreja. É isto que Deus. Espera de nós. Muito mais. Que este ambiente. Que esta terra. É a nossa caminhada. Ao céu. É a nossa morada. No céu. É o nosso lugar. No céu. E é aí. Queridos irmãos. Aonde se cumpre. Esta promessa. De um Deus. Que fará. Todas as coisas. Nova. Quando são dados. Finais. Aleluia. E Deus. Limpará. De seus olhos. Toda lágrima. E não haverá. Mais morte. Nem planto. Nem clamor. Nem dor. Porque as primeiras coisas. São passadas. E o que estava sentado. Sobre o tono. Disse. Eis que faço nova. Todas. As coisas. Você pode dizer. Que não é o fim. Você pode dizer. Que o vale. Não é o teu lugar. Você pode dizer. Que o deserto. Vai passar. Você pode dizer. Que as águas. Não vão te afogar. Você pode dizer. Que há um Deus. Poderoso. Em que me promete. Uma promessa. De que tudo. Vai terminar. E que ele. Fará algo novo. Para sempre. Minha vida. E minha família. E esta é a promessa. Queridos e amados. Irmãos. Para a nossa vida. Nesta noite. Eu não sei. O que você está vivendo. Mas eu sei. Que não terminou. Para o que é o final. Para Deus. É apenas o começo. Para o que seria o final. Para José. Para Deus. Foi o começo. Do seu ministério. O que seria final. Para os três. Meninos. Teu forno ardente. Foi o começo. Da revelação. Da glória. De Deus. O que seria o final. Para aquela mãe. Chorando. Pelo seu único filho morto. Foi o começo. Em Jesus. Na vida dela. Porque ele. É o que determina. Todas as coisas. E nenhuma circunstância. Nenhum problema. Nenhuma aflição. Vai determinar. O propósito. O querer de Deus. Na mim. E na tua vida. Porque ele é soberano. E ele. É o Senhor. De todas as coisas. Se coloca em pé. Em nome do Senhor Jesus. Podemos caminhar com o Senhor. Podemos dizer. Sabe Deus. Eu sei. Que eu tudo posso. Em Cristo Jesus. E eu sei. Que posso chegar lá. E eu sei. Também Senhor. Que o sangue. De Jesus. Ali. E no madeiro. Foi. Para poder. Exremissão. De todos. Meus pecados. Sabe que é isso. Amados. O inimigo. Não tem. Autoridade. Na mim. Na tua vida. Até. Para ele. Fazer o mal. Ele tem que pedir. Permissão. A Deus. Aleluia. Não é. Que ele. Ele entra. E toca. É Deus. Que permite. E ele. Tem um limite. Até. Até aí. Daí. Você já não pode fazer. Porque é meu. E eu tenho um propósito. Eu tenho um porquê. E é isso. Amados. Irmãos. Que nós temos. Que entender. Que há um Deus. Soberano. Não se esqueça. Que há um Deus. Soberano. Que há um Deus. Que faz novo. Todas as coisas. Uma coisa. Um Deus. Que ainda restaura. Um Deus. Que ainda liberta. Um Deus. Que ainda cura câncer. Um Deus. Que traz ainda. Vida. Morte. Este é o Deus. Da igreja dele. É o Deus. Da casa. De oração. É um Deus. E que a igreja ora. E as prisões. São abertas. É um Deus. Que as afiadoras. E as colunas. Do templo. Se move. É um Deus. Que quando o homem. Prova. Será que vai viver. Será que vai aguentar. Então. Ele disse. Quem é este. Que está com ele. Ele não está sozinho. Eu posso ver. A mão do Senhor. Aí. Eu posso ver. O operar de Deus. Aí. Eu posso ver. Porque a casa. Ainda não caiu. Porque o ministério. Ainda não fechou. A imagem. De um Deus. Invisível. Com ele. Ai. Um soberano. Ai. Um filho. Do Deus. Vivente. Há um companheirismo. De Deus. E é este. Companheirismo. Amado. E é este. Deus. Que nesta noite. Nós adoramos. E que nesta noite. Você vai dizer. Para a tua alma. Fica quieta. Como uma criança. No colo de uma mãe. Porque o meu Deus vive. E ele virá me socorrer. Amado. Brickner. Brostervia. Deus está. E vê. Todas as coisas. Filho. Diz o Senhor. Lambraster. Brickner. Amai. Não pensa. Que terminou. Não pensa. Que acabou. Eu sou Deus. Que faço novo. Neriai. Adervianai. Ashter. Quem foi que disse. Que as drogas. Pode vencer. O sangue. A autoridade. De Jesus. Quem. Falou. Que os demônios. Tem autoridade. Sobre a igreja. Levanta. Te como falente. Se coloca em pé. E declara. Há um Deus. Que me defende. Há um Deus. Que me guarda. Há um Deus. Que cuida de mim. Há um Deus. Alamanto. Brickner. Rebrostervia. Olha. Escuta. Deus está. Falando aqui. Não se esqueça. Que eu sou o Senhor. Diga a tua alma. Descansa. Aleluia. Tu és a minha luz. Aleluia. Você pode dizer nesta noite. A salvação. A ti me renderei. Pode dizer que há esperança em teu Deus. Que não é em voo. Que não servimos um Deus mudo. Que não servimos um Deus cego. Servimos um Deus vivo. Este é o Deus em que você tem crido. Eu segura bem. Zé o Deus em que você tem crido. Me ingeram. Dice a minha luz. Maldiço Senhor, deixa a revelação para a estreia. Eu, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei para sempre eu. Pois eu sei que vivo exato, e um dia no céu para me levar. Tu és a minha luz, a minha salvação. A minha salvação e a minha salvação. Se eu te alvo, segura em tuas mãos. Oh, tu és... Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, e nada temerei. Pois eu sei que... E um dia voltará no céu para nos buscar. Glória... Vem Jesus... Vem Jesus... Maranata... Oh, glória! Rabadei! Rabada! Vem Jesus... Vem Jesus... Maranata! Maranata! Ora vem! Ora vem! Ora vem! Ora vem! Ora vem! Senhor Jesus... Vem Jesus... Maranata! 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 Aos Deus! O Diosio Todo-Poderoso, Amado e Santo... ...Tu presença real no meu medo dentro do eu, Senhor! Tua presencia Senhor é absoluta! Ela vem, Senhor nos cercando, nos fortalecendo, nos levantando, Senhor! Eu sei, Pai Que o Senhor tem dado força para não desistir Que o Senhor tem fortalecido, meu Deus Oh, Espírito Santo maravilhoso Senhor, ainda que as lágrimas tenham caído dos olhos O Senhor tem sustentado Tua igreja Através, Senhor, do Teu Espírito Santo, meu Pai Oh, poderoso Rei Mas, Senhor, que a cor se anseia por águas frescas A nossa alma nela, Senhor, a Tua presença Senhor, Deus, coloca no alto o Teu povo Aqueles que precisam, Deus, ser levantado Senhor, a Tua presença abundante, Senhor, com a Tua unção De justiça, meu Deus poderoso Que o Senhor, Pai amado, se revela Trazendo, Deus, o socorro O aporte necessário, meu Pai Para que o Teu propósito e a Tua vontade Seja concluído, Senhor, no meio da Tua igreja Meu Pai, encha-nos do Teu Espírito Santo Que venhamos ser, Pai, um só no Senhor Grande Deus, que a Tua essência O Teu amor e a Tua misericórdia Seja para sempre nossas vidas Em nome do Teu Filho, amado Jesus Oramos, amém, glória a Deus Aleluia, prauda, Senhor, queridos Amém